O que é a palavra de Deus a falar por si? O que é a palavra de Deus a falar por si? O que é a palavra de Deus a falar por si? O que é a palavra de Deus a falar por si? O que é a palavra de Deus a falar por si? Logo, se ele aqui fala de nosso Senhor, só pode ser Jesus Cristo. Portanto, a segunda referência a Jesus Cristo no versículo 14. Depois, no versículo 15 diz, Então, desde o versículo 12 até o versículo 16, quantas referências a Jesus Cristo aqui temos? Agora, no versículo 17 ele introduz este versículo desta forma. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, eu pergunto, a que rei eterno é que ele está a fazer referência? Quando ele usa este adverbio assim como uma ligação entre aquilo que ele disse anteriormente e aquilo que ele vai a dizer a seguir. É mais do que óbvio, pelo contexto destas passagens, que o apóstolo Paulo está a fazer referência a nenhuma outra pessoa da divindade a não ser a Jesus Cristo. Então, referindo-se a Jesus Cristo que ele já mencionou pelo nome quatro vezes anteriormente, agora ele refere-se a ele noutros termos e diz ao rei eterno, imortal, então Jesus Cristo é eterno e imortal? Está aqui a resposta. Invisível, Deus único, portanto Jesus Cristo é Deus, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Bom, eu creio que este versículo diz tudo. Pastor, mas como é que podemos confrontar isso que acabou de ler e explicar com o texto de Hebreus 1.5, onde à primeira leitura, pelo menos, parece entender que Jesus foi gerado num determinado momento? Bom, se nós lermos esse texto de Hebreus 1.5 diz assim, Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogénito no mundo, então o próprio texto a seguir explica tudo. Ou seja, o versículo 5, ao falar que o pai gerou o filho, gerou quando e com que propósito? Gerou quando, segundo o versículo que vem logo a seguir, introduz o primogénito no mundo. Ou seja, Cristo foi gerado quando ele assumiu a humanidade vindo a este mundo. Aí sim ele foi gerado. Foi gerado no útero de Maria. Portanto, Cristo não foi gerado, como alguns creem, pelo pai numa eternidade longínqua, porque o texto que vimos há bocadinho diz que ele é imortal e eterno. Portanto, se é eterno, então não teve início, não terá fim. Se não teve início, não pode ter sido gerado. Agora, no momento em que ele se esvazia, para usar a linguagem de Paulo em Filipenso 2, no momento em que ele se esvazia, e talvez seja bom eu ler esse texto, em Filipenso, no capítulo 2, quando Paulo aqui fala do momento em que ele assume a humanidade, diz assim, Paulo, Filipenso 2, 5, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tinha a forma de Deus, era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, portanto ele é igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Quando é que ele se esvaziou assumindo a forma de servo? Quando ele encarnou, encarnou, vem da palavra carne, ou seja, quando ele assumiu a nossa natureza, a natureza humana, e a natureza humana pecaminosa, segundo Romanos 8, 3, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Então, portanto, Jesus foi gerado, mas foi gerado num momento muito específico da história, em que ele encarnou, ou seja, assumiu a nossa natureza, a natureza humana, aí sim ele foi gerado, no seio, no interior do corpo de uma mulher, como nós todos fomos gerados, mas isso não significa que ele tenha sido gerado no início, portanto, foi gerado para vir a este mundo, para nascer neste mundo. Tal como diz a Bíblia, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, exatamente. Aliás, o anjo que fez o anúncio a José, foi isso mesmo que ele disse. Então, se Deus diz, hoje te gerei, e ele foi gerado pelo Espírito Santo, logo aí o Espírito Santo tem que ser Deus, forçosamente. Obviamente, não há outra volta a dar. Agora, há aqui um outro pormenor que eu gostaria de, um outro aspecto que eu gostaria de referir. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 1, quando Jesus se revela a João, quando João estava feito prisioneiro na ilha de Patmos, prisioneiro, ou seja, tinha sido enviado para lá, ele vê em visão o próprio Jesus Cristo, e Jesus Cristo se lhe apresenta e diz assim, vou ler primeiro o versículo 17, Apocalipse 1, 17, diz, Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre a minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que está aqui a falar com João? Obviamente que é Jesus Cristo. Então, mas pode alguém que é imortal morrer? Bom, esta é uma questão que, aparentemente, parece muito complexa. Pois bem, a humanidade de Cristo morreu, a sua divindade não. A sua divindade não poderia morrer. Deus pode morrer? Não. Então, a divindade de Cristo não pode morrer, mas a sua humanidade certamente morreu. A humanidade morreu, é óbvio. Talvez a Ana White nos ajude, quando ela tem uma expressão referindo-se à ressurreição, ressurreição essa ordenada e autorizada por Deus Pai, com certeza, que até vem o anjo para dar essa ordem, ela tem uma expressão onde ela diz, pelo seu próprio poder, ele ressuscitou da sepultura. O texto original que a irmã White escreveu com a sua própria mão é, by his own mighty power, pelo seu próprio poder. Portanto, se Deus não pode morrer, e se o Cristo que estava aqui era tanto Deus quanto o homem, podemos concluir que ele é imortal no sentido que o Cristo divino não morreu. Exatamente. Mas o Cristo humano faleceu, sendo, passado três dias, ressuscitado pelo Cristo divino, autorizado pelo Pai que estava nos céus e que mandou o anjo para dar essa ordem, essa autorização. Olha, Filipe, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque há um texto em 1 Coríntios, no capítulo 6, que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, parece que há aqui uma contradição entre aquilo que o apóstolo Paulo aqui claramente diz e aquilo que Ellen White diz. Aliás, há um texto também em Atos 2, 24, Atos capítulo 2 e versículo 24, que diz o seguinte, Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse-lhe retido por ela. Então, aqui claramente este texto dá a entender que o Pai é que ressuscitou a Jesus. Mas esse texto dá a entender que Jesus ressuscitou, portanto, pelo seu próprio poder. Então, como conciliar estas duas ideias aparentemente contraditórias? Volto a dizer, a revelação nunca se contradiz, apenas o que podemos ver é que às vezes são duas faces da mesma moeda. Portanto, Deus Pai autorizou que Cristo pudesse ressuscitar pelo seu próprio poder. Porque nós vemos sempre, na Bíblia, embora o Pai e o Filho tenham o mesmo poder, o mesmo valor, a mesma dignidade, mas têm funções diferentes. O Pai está, portanto, em termos de funções de autoridade acima... O Pai é o cabeça do Filho. Exatamente. E o Filho é sempre submisso ao Pai. Exatamente. E é nesse sentido que nós podemos e devemos entender que, portanto, Cristo não poderia ressuscitar pelo seu próprio poder se o Pai não tivesse autorizado ele a fazer isso. Mas também podia ressuscitar, porque diz a Escritura que o Pai entregou todas as coisas na mão do Filho. Exatamente. 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 Obrigado.